Está no ar o Fala GamerCast Olá, ouvintes. Eu sou o Giovanni Rezende e este é o Fala GamerCast 52. A pandemia do coronavírus no mundo inteiro está afetando a rotina de muitos brasileiros. Cinemas, museus, teatros e casas de show cancelaram suas programações. Escolas públicas e universidades suspenderam as aulas presenciais. Eventos com mais de 100 pessoas foram vetados. Essa é a nova realidade que visa desacelerar a curva de crescimento e propagação da Covid-19, do coronavírus. E muitos brasileiros estão se virando como podem, tanto dentro de casa como fora de casa. Porque a pandemia ou o medo da quarentena já não está afetando tanto as pessoas assim, né? Mas vamos conversar mais sobre isso nesse podcast, onde nós vamos compartilhar com você, caro ouvinte do Fala GamerCast e caro ouvinte do Faleiros Pop também, o que estamos fazendo em nossa quarentena dentro de casa ou fora dela também. E eu já dei o spoiler das pessoas que estão aqui, eu vou começar pelas mais educadas. Recebo aqui no Fala GamerCast a Ana Dias, seja bem-vinda. Obrigada, Giovanni. Muito bom estar aqui de novo. Como é que você está? Eu estou bem, obrigado. E aí no Maranhão, como é que estão as coisas? Está indo, estou bem parado também, né? Aliás, todo lugar está parado, né? Estamos aqui parados, sem trabalhar, sem fazer nada. E também recebo aqui o nosso convidado sem censura, que vem lá da terra do sertanejo, o Felipe Escaparello. Seja bem-vindo. Ah, e aí, Giovanni? Muito prazer, novamente. Estou aqui e sou muito censurado, sim, até onde eu sei. Muito, muito mesmo, nesse podcast em todos que eu participo. Fico muito triste. Mas, né, fazer o quê? E pandemia é desculpa para... É isso aí, caro ouvinte. Felipe está aqui, você já sabe muito bem quem é ele de outros podcasts. Bem, senhores e senhoras, convidados, todos que estão aqui, chamei vocês aqui para a gente conversar um pouco sobre esse período nosso de quarentena. Esse momento bem diferente, bem atípico, em que o brasileiro está passando, onde, pelo menos, não poderíamos sair de casa, ter contato até com membros da família, não é recomendado. Então, queria começar aí pela Ana, lá no Maranhão. Ela é de Imperatriz, no Maranhão. Como é que está a quarentena aí? Como está sendo a sua quarentena? Já estamos aí oito semanas, já que... É, já? Meu Deus. Já tem umas oito semanas. Já perdi a contagem, já perdi a contagem. Eu entrei em quarentena, na verdade, porque eu ainda estava trabalhando, no dia 21 do mês passado. Março, o nome. É. Olha, desculpa, gente, aqui, lá no Flores Pop, a gente não tem regra quanto ao alcoolismo, mas a gente está tentando resolver isso com o passar do tempo. Aliás, né, essa pandemia é um convívio com o alcoolismo, né? Sim, com o alcoolismo, com várias coisas, assim, saudáveis, que o cidadão de bem gosta muito. É. Então, eu entrei em quarentena no mês passado, mesmo, dia 21. O pessoal já tinha entrado, em São Paulo já tinha entrado, com certeza. Só que aqui ainda estava funcionando meio que normal ainda as coisas, só que aí eu saí mesmo na quarentena, para entrar de quarentena, no dia 21, 22, por aí. Aí, desde então, eu perdi a contagem de dias. Eu ainda tentei, eu ainda fui lá para Cidelante, que é onde meus pais moram, né? Aí eu fui para lá. Ainda não tinha caso confirmado aqui, quando foi decretada a quarentena. Em Imperatriz, não tinha caso confirmado. São Luís já tinha, mas aqui em Imperatriz ainda não tinha, tinha algumas suspeitas e tal. Aí eu fui para a casa da minha mãe, só que lá não deu para ficar, né? Realmente, eu passar um tempo com a minha família. Eu gosto muito, amo a minha família, mas não dá mais eu passar um tempo. Não, 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 não. Família é coisa para manter distância. Não tem essa, não. Não, a família não é saudável, tanto que a gente está vendo aí na pandemia que família não serve para porra nenhuma. Só serve para te encher o saco, um encher o saco do outro, um ódio ambulante. Mas tudo bem, né? Posso falar. Família é isso. É o que a gente tem, o que nos une. Pois é. Aí, desde então, eu estou ociosa dentro da minha casa. Eu moro só aqui, então. Mas, assim, eu estou tentando, eu já fiquei doida, já. Eu tive uns cinco surtos hoje, só. Nossa, mas ninguém ficou. Olha, eu tenho que fazer uma denúncia. Tem uma pessoa no nosso grupo que está para se formar em psicologia, mas foi o mais surtado nessa época. É? É, foi o mais desistido. Mano, nossa, o Gabriel, ele estava enchendo o saco de todo mundo. Ele pirou, ele simplesmente pirou. Não dá para confiar nele como psicólogo, só falo isso. É, ele tirou até a barba, você viu? Está feia a coisa. Parecia um rato pelado, parecia um rato pelado. Ele tirou a barba. Ele tirou a barba. Gabão sem barba é muito, muito... Está feia a coisa. Não, e o Fred ainda desenhou ele, nasce sem barba. É, a barba tirou o caráter do Gabão. É tipo Sansão, né? Perdeu o cabelo, já era. Perdeu o cabelo, já era. Tipo Hércules. Agora ele é só mais um, que soma os montes. E, Yano, como é que você está se comportando em seu isolamento único? Misericórdia, eu estou tentando fazer um negócio sério aqui. O cara está aprontando na casa dos outros. Eu estou tentando fazer um negócio sério. É tipo você convida as pessoas para ir na sua casa e aí o cara abre a geladeira. É tipo o Felipe está assim. Já chega a ver a geladeira. Eu faço isso em podcast, na vida real eu sou uma pura vergonha. Assim, de vergonhinha mesmo. Eu sou bem timidozinho. Então deixa eu voltar a pergunta novamente para a Ana. Ana, no seu período de isolamento aí, sozinha, única, como é que você está fazendo para ir ao mercado, fazer as coisas? A Ana me mandou essa semana a mensagem falando exatamente a frase. Eu vou até pegar aqui o meu celular. Aqui, ó. Pronto, achei. Eu não aguento mais fazer... Ai, meu Deus. Cala a boca, filho. Deixa eu responder a pergunta direito. Está esclarecendo. Então, respondendo a pergunta do Giovanni... Ei, não está nem falando mais, tadinho. Fazer compra, que está meio que... É meio que ser obrigatório você usar máscara e as pessoas estão respeitando mesmo, de verdade. Então, a maioria das pessoas estão respeitando essa situação de... Você tem que ir para o local e tem que usar máscara. Então, todo mundo fazendo isso. Ah, no meu caso, eu fiz compra essa semana, meu dinheiro já está acabando, eu fui demitida, então eu estou ansiosa, pirando, porque estou sem dinheiro. Meu auxílio emergencial não vai sair. Ai. Ué, por que não? Você foi demitida. Eu fui demitida, mas assim, eu estava no período de experiência, não tinha nem um mês ainda que eu estava na empresa. Eu acho que eles acabaram nem assinando a minha carteira. Não, uma coisa não tem nada a ver com a outra. Se você não tem registro profissional, você tem direito ao auxílio. Você não tem como comprovar que você tinha. Eu ainda estou em análise até hoje. Nunca saiu, desde o dia que foi lançado. Aí eu estou em análise, aí está chegando o aluguel. Vê isso aí novamente, hein? Vê aí. Porque é uma grana que ajuda nesse momento. Todo dia eu olho essa merda. Todo dia. Eu estou para ficar doida com isso. Estou vendo como é que eu vou pagar meu aluguel mês que vem. Enfim. Mas aí, eu estou tentando não pirar tanto, apesar de estar surtando todo dia, que todo dia eu estou surtando mesmo. Eu estou tentando preencher meu tempo, né? Aí eu comecei a fazer yoga. As aulinhas que eu estou vendo no YouTube. Eu falei, não, vou tentar isso aí, pelo menos, para ver se eu consigo respirar. Maconheira! As facinhas online. Não, não, não tenho dinheiro. Como é que eu vou comprar a madra? É verdade. Pior que eu faço yoga também e não mexo com nada disso. Enfim, eu estou fazendo yoga, estou fazendo umas aulinhas que eu estou vendo online. Estou tentando aprender inglês de novo, fazendo as coisas que eu estou sozinha. E para não pirar também, eu estou fazendo bolo. Questa do dia, eu estou fazendo bolo, mano. Só eu aqui, sozinha. O que eu vou fazer, mano? Ah, eu estou pirando de novo. Olha o rolê do velho, gente. Meu senhor! Olha isso, gente. Eu dou conta disso. Olha o rolê do velho, gente. Ah, eu estou muito puta. Vai para casa, meu senhor! Bem, e você e o senhor... Você tem certeza, Giovanni? Você tem certeza, Giovanni? Bem, eu tenho que perguntar. Porque você está aqui. E eu sei que você vai, pelo menos, assim, de 30 minutos de áudio, pelo menos 2 vão ser aproveitáveis. Então, eu vou perguntar para você, Felipe, aí nas terras sertanejas, onde o agronegócio impera. Espera, o que você está fazendo aí em sua quarentena? Você mora em Goiânia, Goiás? Sim, eu moro atualmente em Goiânia e Goiás, por causa da finalização do meu curso, da minha faculdade, que eu estava me especializando justamente nisso, na gastronomia ou culinária do Cerrado, e foi bem proveitoso. E, cara, então, aqui em Goiânia, foi um dos primeiros locais que começou, de fato, o isolamento, por causa daquelas manifestações que rolaram no início do mês de março, que já desencadearam mil coisas, e que manifestações, né, pró-presidência. Para a gente não falar o nome do palhaço aqui. Enfim. Aí, estourou contaminação em Brasília, e Brasília é uma hora daqui. Então, aqui fechou muito rápido as portas para Brasília e para qualquer outro setor, porque aconteceu no domingo a manifestação, quando foi na segunda, que já estava com nove casos. Então, foi uma coisa muito repentina. Então, a vida mudou literalmente da tarde para amanhã. Não foi nem da noite para o dia. Era tarde de domingo, quando foi manhã de segunda, estava todo mundo já um pouco em pânico. Então, foi aí, na terça-feira, acho que terça-feira, dia 9 de março, ou 10, não lembro, já decretaram um isolamento total, né, fechar, fica todo mundo em casa, que é isso aí, vamos ter paciência. Nisso, as faculdades, tudo, todo mundo começou a ter a EAD, a empresa que eu trabalho, a gente começou a ficar de home office, só que eu não podia estar de home office, porque nesse período eu estava onde? Estava internado com broncopneumonia. Então, eu tive que sair... Você conseguiu ser internado? Eu fui, eu fiquei internado, eu fiquei internado o dia... Mas durante o período de pandemia? Então, aí é isso que eu vou esclarecer agora. Tipo, no dia 1º de março, eu fui internado, né, no hospital que minha mãe trabalha. E eu fiquei do dia 1 ao dia 18 internado. Eu fiquei, então, no período de isolamento aqui de Goiás, que começou no dia 9, sim, de quarentena. Durante a quarentena, quer dizer, na internação. Só que aí, como os casos estavam aumentando, e o hospital, ele estava começando a querer receber essa galera contaminada, eu não poderia pegar um coronavírus estando com broncopneumonia, porque era morte na certa. Então, eles instalaram uma espécie de UTI no meu quarto, né, na minha casa, e eu fiquei ainda de observação quase uns oito dias com o enfermeiro aqui. E é isso. Praticamente, foi esse o período da minha quarentena. E a Ana falou aí sobre o cozinhar. A Ana foi uma das pessoas que, como a gente é amigo, ela sempre vê meus status e tudo mais. Eu, como estava em casa, de licença médica, sem nada para fazer, e eu sou formado em gastronomia, eu comecei a fazer um bilhão de coisas e ensinando receitas para as pessoas fáceis, ou não, para fazer em casa. E ela foi uma das pessoas que pegou mil dessas receitas e começou a notar em caderninho, e eu fiquei muito feliz com isso. Está aqui o caderninho, você nunca mais postou receita, eu estou muito decepcionada. Não, nunca mais, porque aí, nesse meio tempo, terça-feira passada, sei lá que dia que foi, eu voltei a trabalhar, porque tinha terminado minha licença médica, eu também estava começando a me sentir melhor para poder fazer, pelo menos, um home office. Se bem que, de vez em quando, eu estou indo no escritório, claro, me higienizando, usando máscara e tudo mais, sem correr grandes riscos, assim, no geral, né. E é isso. Tipo, no período que eu fiquei isolado, eu assisti muito filme, muita série, mas, tipo, nada novo, só repeti coisas que eu queria assistir. Ensaiei bastante algumas coisas com violão, violino, violão, cello, tudo que eu sei tocar. Gravei algumas coisas também, porque eu gosto de gravar um cover ou outro de vez em quando. E minha última empreitada, porque tiveram alguns parentes meus que conseguiram sair da Itália antes do caos. e eles conseguiram comprar uma casa aqui em Goiânia. Só que a casa que eles compraram, eles têm quatro filhos. E a casa não é tão grande. E eles tinham piano, órgão, essas coisas. E como eu moro sozinho e minha casa tem espaço, eu ofereci o espaço para ficar aqui, né, o órgão e o piano. E eu aproveitei que eu estou com as duas coisas aqui que eu não tenho dinheiro para comprar para ensaiar e treinar um pouco e aprender, né, que são dois instrumentos que eu amo muito, porque cordas é comigo mesmo. Cordas. Tá, e duas habilidades que eu não conhecia do Felipe. Autodidata e digital influencer. Sim, eu sou super dotado, então sim. Não sou autodidata, mas eu sou super dotado. Super dotado, realmente, o Felipe é super dotado. Não, pera. Eu sabia que ia sair alguma coisa disso aí, Ana. Sabia. Estava aqui esperando sair. Eu realmente sou, então, sim, eu tenho facilidade em aprender. Em aprender. Calma, galera. Eu tenho uma facilidade muito grande em aprender. Aliás, eu e meu irmão Rafael somos minhas outras duas irmãs que nasceram feito pessoas comuns e batatas. E aí, em Goiânia, você encontrou alguma dificuldade de ir ao mercado, reabastecer com comida, ir ao banco? No período da quarentena, do que eu estava de licença médica, não, porque eu estava muito arriscado. Se eu saísse, se eu contraísse, realmente era um caso de óbito. Porque os remédios que eu estou tomando, tanto para dor, os antibióticos e tudo, por exemplo, o ibuprofeno, que eu estou tomando até hoje, por causa das tosses e da dor muscular, é um dos que você não pode tomar se você contrair o corona, porque ele, tipo, dá uma ação lá até pior, no caso. Então, nesse período, parentes, meus irmãos mesmo, estavam fazendo as compras no banco, pagando as contas, a não ser digitais, né? Conta digital, tudo que eu pude digitalizar, conseguir, né? Que eu não pude, tipo, paciência, pague lá para mim, quem puder. Aí, depois que eu fui liberado e tudo mais, eu fui no mercado, fui para minha avó no mercado, eu faço, tipo, toda vez que ela precisa, minha avó e minha madrinha moram juntas, toda vez que as duas precisam, eu só peço a listinha de compras delas pelo WhatsApp mesmo, toda vez que eu vou entregar, eu peço, tipo, eu tenho a chave da casa da minha avó, então, caso ela sempre precisa de alguma emergência, eu só entro correndo na casa dela, que é esse caso, porque, tipo, só estacendo o carro, abro a porta, deixo as coisas tudo no quintal, burrifo, no quintalzinho dela, assim, né? Em cima das cadeiras lá que ela tem, burrifo tudo com o álcool 70 que eu tenho, né? As sacolas e tudo mais, e depois eu vou embora e elas pegam o que tem que pegar porque, assim, corre menos risco, a gente não se encontra de frente a frente, ou então, pelo menos, ficando uma distância absurda, porque as duas já tem mais de 60 anos, né? Então, não posso correr risco de, tipo, ir no mercado, contrair e passar para os meus parentes, né? Então, agora que eu estou podendo sair um pouco mais, né? Que não se deve sair se você não precisa. Vá pra casa! Vambora! A partir de agora vai ser desse jeito. Bora, bandiférico, troca pneu depois. Tá na hora de procurar casa, bandiférico, cachaceiro vagabundo. Vambora! Molha mais! Vão embora, bandidabo! Molha mesmo! É pra ir pra casa! Eu não sei vocês, mas eu tô meio que em pânico de sair, tipo, eu saio quando eu tô precisando sair, mas eu fico assim, gente, meu Deus do céu, sai de perto de mim, eu não quero ninguém encostando aqui perto de mim. Assim que começou, é, a, a instalou a quarentena aqui, o supermercado, todo mundo achou que ia acabar a comida, né? Foi todo mundo pro mercado. Aí, aquele horror de gente no mercado, o filo é enorme, e, e gente encostando uma na outra, e eu, meu Deus, se a gente vai morrer tudo aqui, não vai dar certo, porque o pessoal pensou mesmo que, parece que, tipo, nossa, acabou o mundo mesmo, literalmente, tem que estocar a comida, senão vai acabar, vai acabar. E eu vi gente saindo com os, enorme, assim, um monte de coisa, assim, tipo, muito desnecessário, assim, parecia que, e era aquela coisa, tipo, a gente via que a pessoa não precisava tanto naquele momento, mas aí era aquele desespero pra comida, e, e só, o próprio dos trabalhadorzinhos de lado, dentro dos mercados, só estocando de novo, só repondo, só repondo toda hora, e o pessoal, tudo a loucura, assim. Aqui, aqui em Goiânia, teve, teve um caso interessante, logo, bem no início do isolamento, né, na primeira semana, assim, que deu a pane geral em todo mundo, da parada do papel higiênico, até contei no Fuleiros, não sei se saiu em algum cache ou se vai sair ainda, muito provavelmente não, que teve um caso de dois senhores, que se esfaquearam dentro de um hipermercado por causa de um pacote de papel higiênico. E sabe o que é o melhor? Sabe o que é o melhor disso tudo? É que, tipo assim, só não deu tempo do estoquista colocar mais, porque do lado da prateleira dos papéis higiênicos, que já estava vazia e só tinha esse último pacote, tinha, tipo, uma montanha empilhada de papel higiênico, sabe? Tipo, uns três metros, assim, só de papel higiênico, por quatro de largura. Então, tipo assim, era só o cara, sei lá, já que ele tava com a faca, cortasse ali, e pegasse daquele estoque ali, sabe? Tipo, que tava todo envelopado, mas pegasse. Todo mundo tava vendo que aquilo era papel higiênico, só não deu tempo do estoquista colocar, que ele tava, sei lá, repondo alquim gel, tava correndo com outras coisas. Então, tipo, o pessoal foi muito extremista em muitos casos. Eu não vou falar que eu entendo a imbecilidade humana nesse aspecto, porque isso não tem justificativa, mas, cara, toda vez que o ser humano se vê acuado, ele tende a fazer merda e age pela autopreservação, que é o primeiro sentimento humano, praticamente, né? Então, esse tipo de coisa não vai acontecer só nessa pandemia, como vai acontecer nas próximas. E, mano, é isso, nunca vamos ter esse tipo de consciência elevada do outro também precisa. Isso não existe. Dentro da humanidade não vai existir tão cedo. É, isso no começo, eu estava no Paraná, quando o pessoal começou realmente a se mobilizar e se preparar para ficar em casa, o pessoal correndo com o papel higiênico na cabeça. Bem, eu tentando ali cumprender a loucura daquelas pessoas, porque eu olhava para o meu carrinho, tinha água. No carrinho do cara do lado, tinha água mineral e papel higiênico. Ah, e ela vai comer papel higiênico? Eu não sei. Ela vai usar papel higiênico como máscara? Não sei. Então, no papel higiênico, a gente tem água lá na casa de vocês. Lava esse rabo, pelo amor de Deus. Olha, eu sou adepto, pode falar o que quiser, mas eu sou adepto dos bidês. Não, bidê, bidê. Então, bidê é chique, alivia e olha, dispensa o uso de papel higiênico. Agora, para que a porcaria do papel higiênico? Para que o cara vai acabar com a prateleira de papel higiênico? Desnecessário. Cara, tem muita coisa desnecessária nesses rolês. Não, aconteceu muita coisa desnecessária nessa quarentena. Mas Giovanni, posso te cortar? Corte. Sabe o que realmente aconteceu desnecessário nessa quarentena? E eu realmente não entendo, me julguem por causa disso, eu falo muita besteira e tal, mas eu não entendo como a libido da galera subiu tanto. E eu achei até um ponto desnecessário, porque, cara, a galera ficou ensandecida de uma forma que não dava para compreender. Tipo assim, eu instalei Tinder, e a Ana está de prova, para gravar um cast junto com o pessoal, que eu nunca tinha usado. Eu até avisei isso no nosso último episódio aí que está no ar. Aliás, fazendo já um jabá aqui, excelente episódio. Aí, cara, beleza, tipo assim, eu instalei, e deixei no meu celular, porque eu não deixo tanto em aplicativo, a não ser os de troca de texto, tipo assim, de postar mesmo no Facebook, no Instagram, que eu fico o dia inteiro e tudo mais. Mano, aí, tipo assim, sei lá, eu não tinha tanto like, porque eu não sou uma pessoa bonita, eu sou uma pessoa no máximo agradável. E olha lá, depende da situação, eu não sou agradável, nem um pouco. Mano, eu tinha, sei lá, 50 likes no máximo, assim, eu estou chutando alto, porque eu acho que eram uns 30. Mano, deu duas, três semanas de quarentena, eu já estava com quase 300. E, tipo assim, o pessoal pedindo o número e tal, aí, trocando ideia com outra pessoa que eu achava, assim, divertido, eu vou trocar uma ideia, mano, a pessoa não mandava oi nem nada, ou sei lá, mandava lá, eu, oi, Felipe Escaparelos, pra você salvar aí, que você pediu o meu número e tal, beleza. Mandava isso, a pessoa já mandava nude, sabe, direto, mandava vídeo do... Então, eu fiquei um pouco assim, tipo, mano, qual a necessidade, velho? Tipo, o que que está acontecendo? Mano, o que que é isso? É, o pessoal está com tempo, né, tem tempo, tem tempo. E pra eu ficar encabulado, meu amigo, tipo assim, você tem que fazer uma parada muito, muito, muito assim, fora das minhas curvas da vida. Mas assim, muito mesmo. Então, eu realmente fui assim, tipo, mano, calma aí e tal, te disse oi, tá? Oi, é isso. Nossa, eu não estou nesse nível não, não estou nesse nível. Será? Não estou, não estou enviando nude pra todo mundo não, principalmente pra desconhecido. É triste, né? Não é, o ponto meu é que, tipo assim, não é só de encabular, é triste, velho, é triste. É, cada um passa a sua quarentena da forma que acha melhor, da forma até que, sei lá, vem à cabeça. experimentar coisas novas. Cada um chora por onde sente saudade, né, Giovanni? Eu não consigo fazer esse tipo de coisa não, porque eu me sinto muito culpada depois. Tipo, uma pessoa assim que eu conheço, até que vai. Eu estou tentando fazer um negócio sério aqui. Porra. Eu acho engraçado que o Giovanni quer fazer um negócio sério, chama o Felipe. É, não tem como. Não, mas é amor, é amor. Atenção, vá pra casa. O coronavírus está causando mortes em todo o mundo. A única vacina é o isolamento. Vá pra casa. Não fique na praça, nem na rua. Não coloque em risco a sua vida, nem a de sua família. Fique em casa. E o que vocês estão achando do pessoal que está furando a quarentena? Que simplesmente acha que isso é conspiração chinesa e que o vírus, quem colocou foi o Bill Gates, porque ele entende de vírus desde 95. Não, rolou uma situação nesse final de semana que passou, né, na casa da minha avó. Que uns tios meus e uns parentes da minha madrinha queriam ir pra lá fazer um almoço e tal. Aí, tipo assim, estavam falando sobre isso no grupo da família que geralmente eu silencio e, né, e foda-se. E, só um minuto. Pronto. E, beleza, né. Eles estavam conversando, eu vi que eles estavam conversando demais no domingo de manhã. Aí eu estranhei. Aí eu vendo a fulana falando que vai levar tal coisa e não sei o que. Ai, o namorado de fulaninha vai. Aí eu falei, galera, a primeira pessoa que estacionou o carro na porta da casa da minha avó, eu vou quebrar as pernas. E vocês sabem como eu sou. Tipo, pode ser tia, pode ser o que for. Eu vou parar na cadeia por causa de vocês, mas eu não vou deixar ninguém entrar lá dentro. Aí, tipo, deu aquela baixada e me tiraram do grupo, mas não teve. O grupo da família foi expulso. Por que será que ele foi expulso do grupo da família? Mas ninguém foi pra lá. Porque, tipo assim, eu falei, olha, não pode ir por causa disso, disso e daquilo. Mano, o governador daqui tá indo em loja fechar. O governador está indo pessoalmente em loja fechá-las e verificando se tem limpeza suficiente, se tá fornecendo. Se não, ele já manda fechar na hora. Porque eu vou ter que deixar a minha família fazer babaquice. Tipo assim, se você, mesmo que você não tenha muito poder sobre a sua família, se você tem ou não, mano, ameace de qualquer forma. Porque é por causa desse tipo de pessoa que todo mundo vai se fuder, que você vai ter que enterrar parente, ou então você mesmo vai morrer. Então, tipo assim, mano, por mais que seja drástica a medida, mano, tome-a. Pra não, pra impedir que essas pessoas se reúnam ou quebrem quarentena e tal. Eu tenho muito amigo que tá fazendo festa, velho. Tipo assim, e são amigos que eu já excluí e bloqueei, assim, pra vida. Tipo, não quero saber, morreu pra mim. Porque você tá sendo idiota. Tem vários casos de pessoas que deram festas em plena... Não, esse final de semana. E aí eu não tô falando nem de bolsominion, não, eu tô falando de pessoas, assim, que é totalmente esclarecida, tem sim suas faculdades mentais em dia, só que escolheu ser burro. Sabe? Porque aqui é o pior ainda. É a pessoa que tem instrução e é burra. Escolhe ser burra. Aqui em Imperatriz, esse final de semana, não, teve uma eletro lá no Rio Tocantins. Olha, o que seria uma eletro? Explique para os ouvintes. É uma rave, só que uma rave mais organizada, não é suja, entendeu? É, não é na lama. É mais cara, é mais cara também, não é na lama. Eletro. É, é eletro. O que toca no eletro? O que acontece no eletro? Na eletro? Na rave tem, na rave eu sou. Não, e todos os dois, os dois tem, a gente sabe, a gente sabe, a gente sabe que tem, Ana. Eu fui duas vezes na eletro. Maconheira. Ah, você furou a quarentena, né? Não, foi antes, foi antes. Ela estava de fada, estava ridícula. Ai, eu acho que eu vi essa foto. Eu acho que eu vi essa foto. Eu acho que eu vi. Fada sensata, fada sensata. Ela estava bem. O cabelo dela estava verde, com azul, não sei. Não, rosa. Eu acho que estava rosa. Era rosa, a fada era rosa. Ah, estava bem, estava bem. Tá, enfim, teve essa eletro aqui, teve repercussão, né? E teve nota de repúdio, o estabelecimento se posicionando, mas assim, foi uma festa que fizeram lá, todo mundo foi, todo mundo achando bonito, filmando e postando nas redes sociais, lindamente. Se estivesse vendo a coisa mais linda do mundo. Aí, tem uma galera aqui que não realmente está com o negócio de vírus chinês. E, ah, não é essa coisa toda, não sei o quê. Mas assim, na minha rua, já tem três pessoas aqui que estão isoladas, mesmo com suspeito. Eu tenho uma amiga que ela foi diagnosticada com a Covid-19. já. Ela está em isolamento social e ela já está começando a sentir os efeitos. E como ela trabalhava no hospital, ela tinha mais contato e quando soube que tinha uma colega que testou positivo, foi feita a testagem positiva para todos os funcionários. Ela foi uma das que testou positivo. Ela testou ainda sem sentir sintomas por conta disso. Ela trabalhava lá. Aí, ela começou a sentir os efeitos agora. Até ontem, até agora, eu não sei exatamente como é que ela está mas ela começou a sentir agora os efeitos. Mas assim, tem uma galera mesmo aqui que não está levando a sério, as vozes estão lotadas. Assim, a galera está usando máscara. Realmente, é um ponto positivo que eu estou vendo aqui que a galera realmente está usando máscara para sair. Ai, cara, peraí, peraí. A galera está usando máscara, mas tira para beijar, tira para chupar o cara ali no canto. Ah não, velho. Tipo assim, a máscara está sendo desculpa para a galera tentar voltar à vida normal. Pelo menos, é isso que eu estou vendo. Tipo assim, a galera pensa, não, eu estou de máscara, eu posso fazer tudo. É porque você está de máscara que você vai reunir 15 pessoas na sua casa para tomar uma cerveja, tomar banho de piscina. É, você nunca vai levar a mão à boca, ao nariz, você nunca vai ajeitar a máscara ali, ela não fica úmida. Como você vai beber cerveja com máscara? É que tem aquela blogueirinha, né? Fez festinha e depois... Ah, eu vi isso no Twitter. Aqui, aqui está dando multa aqui em Goiás. Aqui o governo já está tomando medidas mais drásticas, com multas e tal. É porque aqui, não vou puxar saco do governador não, mas o governador, ele é formado em medicina, ele é médico. Então o cara está levando numa seriedade inacreditável. E está sendo bom, porque pelo menos assim, a gente está sendo uma das poucas cidades perto de São Paulo, próxima a Brasília, que foram dois picos iniciais e São Paulo está sendo maior até agora, que a gente não bateu a meta ruim, que é 100 casos por dia. A gente teve dois, três dias que a gente manteve a mesma quantidade de casos e tudo mais. Então aqui, ele mesmo está fazendo a função de ir baixar a porta, tipo assim, está falando, mano, seu vizinho está fazendo festa, não sei o que, isso aqui está reunindo, liga para a polícia que a gente manda lá na hora, a polícia está sendo alertada, tipo assim, o policial não pode ignorar esse tipo de denúncia, porque estava tendo esse tipo de caso. O policial fala, ah, isso é só, tipo, estou aqui para prender bandido. Não, isso é crime também, crime contra a saúde, crime contra o seu bairro, crime contra o seu filho, sua mulher, sua esposa, sua avó, contra a sua amante. Então, é crime de qualquer forma, você está sendo irresponsável a nível de genocida. Então, vamos pesar o rolê e tipo, não é só porque você está usando máscara que você vai poder fazer tudo, você vai poder ir trabalhar, ir no mercado e é isso. Fazer suas funções, sei lá, ir resolver problema em banco, tudo bem. E mesmo assim, vai ter que manter a sua distância dentro desses locais, em filas e tudo mais. Mano, sabe o que me impressiona? É que são instruções muito simples, assim, não é uma parada tipo, é simplesmente, mano, tipo, toma ali um espaço, uns dois metros da pessoa, usa máscara, evita sair, não sei o que, mas... Não, não, eu não entendo mesmo, é tão simples você seguir isso aqui, é realmente estressante você ficar dentro de casa sem fazer nada, mas assim, a gente se estressa, eu estou muito estressada, eu realmente, eu acho que todo mundo está estressado, quem está seguindo a risca, não está estressado dentro de casa, mas assim, está todo mundo tentando fazer algo para estar passando o tempo, para não estar pensando muito, não estar fazendo, pensando demais nessa coisa, porque eu sei que tem muita gente que está paranoica, tipo eu, com essa situação, os casos crescentes, o Maranhão já tem mais de 2 mil casos, e realmente é complicado mesmo essa situação, e assim, mas tem o que fazer, tem cursinho online de graça, 30 dias graças, a Amazon também, dá para você passar... E outra, todas, quase todas elas diminuíram a mensalidade, as taxas e tudo mais, então tipo assim, todos os streamings, toda essa área midiática, ela está tomando formas de que ela sabe, todo mundo sabe quanto é ruim ficar isolado, o ser humano não foi criado para ser isolado, é surreal, é a palavra. A situação está feia aqui em São Paulo, porque o prefeito e o governador fecharam os parques, estão dificultando a vida das pessoas para evitar que elas fiquem em aglomeração, a questão que a galera não entende, não é você ficar em casa, tipo, é você não gerar aglomeração, é você não ficar com muita gente perto de você, então, aqui tem parque fechado, o restaurante é só ali na porta, filas, aonde tem que gerar filas, tem marcado no chão a distância e tal, e aquela conscientização, pô, usar máscara, álcool em gel e tal, mas se você vai aqui, aqui na Zona Leste onde eu moro, meu, está tendo baile funk, está tendo rolezinho de CG, de Honda Pop e tal, o pessoal enchendo a cara, bebendo, se você vai também, e não é só na Zona Leste não, se você vai ali nos jardins, Moema, que é pior ainda, é pior ainda, estão usando máscara, estão ali passeando, tal, fazendo os rolês, então assim, a galera meio que perdeu o medo do negócio, mas hoje, aqui em São Paulo, você pode ter o melhor convênio médico, você não vai ser atendido, você não vai ser atendido, você chega no hospital, vai ter que esperar, liberar lugar para você ser atendido, não dá para você ser atendido, e a galera não entendeu isso ainda, que quanto mais gente ficar na rua, a gente vai demorar mais ainda para sair dessa situação, minha esposa perdeu o emprego dela, também sem fazer nada, a Ana perdeu o trabalho dela, eu estou trabalhando de casa, estou evitando de sair de casa, eu não vejo a minha mãe, há 80 dias, é um sacrifício que eu estou fazendo, uma pessoa com baixa imunidade, a chance dela pegar, não só a covid, com qualquer outra coisa, é muito maior, se a boa conduta, se você não está conseguindo, e tipo assim, eu não estou falando isso brincando, eu estou falando bem sério, você tem que tomar medidas drásticas, para as coisas não piorarem, porque se você não tomar, o governo daqui uns dias, vai começar a tomar, e vão pesar a mão fodido, porque o pico não para de crescer, os casos não param de aparecer, as pessoas não estão parando de morrer, então tipo, cara, e não tem UTI prestando de gente, vocês sabem disso né galera, então tipo, se você não conseguir, controlar a sua família, velho, tipo assim, sinceramente, sai de perto, porque senão você vai ser afetado também, porque no final das contas, tipo assim, a gente tenta proteger, todo mundo ama, mas se o pessoal escolheu ser imbecil, deixa ele morrer como imbecil, você não merece arcar com as consequências, dos pesos e atos, da cruz dos outros, isso foi bonito de se dizer, cara, isso foi um dos motivos, de eu ter voltado para a Imperatriz, ficar sozinha em casa, porque lá, eu estou ficando doida, falando para todo mundo, respeitar as coisas, ninguém está respeitando, quer dizer, meu pai, ele tem que trabalhar, é claro, eu entendo, meu pai tem que trabalhar, realmente, mas assim, tem umas pessoas lá em casa, que elas realmente, não tem necessidade alguma, de sair de casa, aí tem as crianças, que são crianças, aí, o pessoal não respeita, eu fico zangada, com as coisas, aí eu fico puta, com as coisas, aí eu falei, não, é melhor eu ficar sozinha, porque eu acho que eu vou me estressar, menos se eu estivesse sozinha, ainda vou ficar saudável, aí, realmente, foi um dos motivos, assim, esse pessoal parece que não compreende, essa situação, porque tipo, parecem aquelas mães, assim, que quando acaba de ter um neném, e não pode beijar neném, né, recém-nascido e tal, da sapinha, é, não pode beijar recém-nascido, não pode beijar neném, que além do sapinho, tem as brotoejinhas, parece, não, tem tudo, tem tudo, boca humana, é a pior coisa que tem, a boca humana, é o, tem mais bactéria possível, aí parece aquela situação, de que a mãe fala, não pode beijar o neném, e a pessoa, a outra pessoa fica com raiva, dizendo que é isso, que é aquilo, que, ai meu Deus, o neném dela é precioso, mas é mesmo, né, de fato, mas, parece esse tipo de situação, que é o tipo, gente, não pode beijar, ai galera, quer beijar, quer beijar, quer morder, não sei o que, morde um cacto, eu tô vendo muita coisa assim, por isso que eu tava falando, que a máscara, praticamente tá legalizando, a idiotice, a imbecilidade, e o bolsonarismo, porque, o cara tá, o cara tá de máscara, e ele encontra alguém na rua, amiga, ele tira a máscara, pra dar dois beijinhos no rosto, em vez de só cumprimentar, e acenar, ô meu caralho, por quê? Tem, tem uma galera que, o que que eu ouço, de algumas pessoas, vulgo, aqui de dentro da família, ah não, não é tudo isso, que a Globo tá mostrando, ah, não é tudo isso, que tá aparecendo na TV, não, é, tá, tem problema, mas não, tem problema, mas, é, estão exagerando, na dúvida eu fico em casa. Sim, tipo assim, a Itália, teoricamente, tá acabada, acabou, o que a Itália conseguir daqui pra frente, é lucro, de verdade, assim, em qualquer aspecto possível, finanço, econômico, social, o que seja, é muito lucro, eu tive parentes, que saíram de lá, fugidos o mais rápido possível, os que ficaram, estão no isolamento, há quase 120 dias, porque, não tem o que fazer, o vírus praticamente é tangível, sabe, você tá na rua, você praticamente tá vendo aquela nuvem de coronavírus ali, então, tipo, se pegar, a pessoa vai morrer sim, lá, já mutou o vírus, o que veio aqui pro Brasil também, já deu aquelas boas mutadas, que como todo bom vírus, ele vem, vem mutando mesmo, de pessoa pra pessoa, e criando mais resistência a tudo, ao clima e tudo mais, e outra, eu vou só falar uma coisa, a Itália é um país frio, e o Brasil tá chegando aí próximo aos meses mais frios, é o inverno e tudo mais, vocês acham que, essa máscara e essa irresponsabilidade de vocês, vai adiantar de alguma coisa, quando tiver frio, que é o tempo e o clima perfeito, para o vírus se espalhar, você acha mesmo, que você se reunir com o seu amigo, seus amigos, pra jogar videogame, pra banhar de piscina, ou pra usar droga, que é o que vocês fazem, vai adiantar de alguma coisa, se você foi burro o suficiente pra fazer isso, então, só isso que eu falo, cara, eu vim do lugar, que tipo, lá não existe mais, e principalmente a cidade que eu vim, que lá não foi tão afetado, mas tipo assim, pra uma cidade que tem mais ou menos, 1800 habitantes, 800 estão contaminados, você acha que vai sobrar o que dessa cidade? Ô desgraça, eu tô muito puto né? Tá tudo tranquilo, só tem um monte de enfermeiro morrendo, só tem um monte de médico morrendo, pessoas sendo enterradas em valas, mesmo ela tá tendo que atender pessoas com traje, antibiológico, não sei como se fala, perdão, mas... Biohazard. Biohazard, isso, vamos falar biohazard, que é melhor. Biohazard. É, porque ela tá, minha mãe é geriatra, e ela trata exclusivamente de idosos, e qual é o ponto crucial do corona? Idosos, então, tipo, ela já atendeu 4 pessoas com corona, ela tem que fazer teste de 2 em 2 horas, pra ver se ela não tá mesmo usando traje, então, assim, a situação tá a esse ponto, e a galera tá brincando, e eu não entendo o nível de irresponsabilidade que se tem dentro de um país onde, na verdade eu entendo, porque foi um povo que elegeu um cara aí, então, putz, eu desisto dessa discussão. Aliás, a gente nunca tá preparado pras coisas, infelizmente. O ser humano é burro, né, cara? Puta que pariu. A gente nunca tá preparado, a gente... A gente tem tudo, minha mãe, mas nunca tá preparado pra absolutamente nada. Brasil é um excelente país, pra tudo, mas quando alguma coisa acontece na cara do brasileiro, ele demora um tempo para tomar uma reação, é difícil. Não, 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 ele toma uma reação, que a primeira reação de todo bom brasileiro é fazer meme. Aí, depois, começa a preocupação. Então assim, nós estamos finalizando mais um Fala GamerCast, falando um pouco aí sobre a nossa quarentena e nossas opiniões. mas fiquei bem satisfeito em receber aqui a Ana e o Felipe Rolches do Fuleiros Pop, lá onde a cultura pop é levada na base da fuleiragem, e aonde quando eu sou convidado para participar, eu não faço tanto bagunça quanto o Felipe faz aqui. Então, começando pela Ana, que é a mais educada. Ana, agradeço aí pela... Eu sou educada pra caralho. Eu sou muito educada. A Ana é educada. Eu agradeço a presença da Ana. Uma moça pura de família. Deixa eu finalizar o programa. Na rua. Ana, deixa aí o seu jabá, onde as pessoas te encontram, quem é você na fila do pão. Eu na fila do pão, na verdade, eu sou a pessoa que está bem no final da fila mesmo, né? Não falando... Mas enfim, ó, a gente pode encontrar a gente. Eu, você pode estar me vendo também, me ouvindo, aliás, lá no Fuleiros Pop, arroba Fuleiros Pop, tanto no Twitter, quanto Instagram, Facebook também está nesse nome. e se você quiser me seguir, amados, pode me seguir lá também, lá no Instagram. Então, é arroba an.dias, se você quiser me seguir também, tá? E também quero agradecer a presença do Felipe, do qual é a pessoa que eu amo de coração, e sempre fico feliz dele estar aqui no Falangue Mycast. Tira essa máscara. Não, cara, tá bom, então, meu... Felipe, quem é você na fila do pão, e como as pessoas podem saber mais quem você é? Segundo o Fred, eu sou o dono do Fuleiros Pop. Relações públicas do Fuleiros Pop. Não, eu sou o dono do Fuleiros Pop. Então tá bom. Segundo o Fred, né? Segundo o Fred. Vamos ser sinceros, né? Enfim, eu fico muito feliz de estar participando aqui de novo do Falangue Mycast, Ah, não já deu todas as nossas redes sociais, mas só pra reforçar, principalmente nosso Twitter e Instagram, arroba Fuleiros Pop. Tem nosso site também, né? www.fuleirospop.com.br Que, tipo, você acha textos, tanto meu, Fred, Gabão, José, todo mundo que escreve, redige, fala, lança crítica, opinião sobre alguma coisa mais específica, que crítica e opinião são a mesma coisa, não sei porque eu sou tão retardado. Enfim, cara, tem tudo lá, você pode buscar a gente em qualquer rede social, e também em qualquer plataforma aí de streaming também, né? Tem até de vez em quando, quando a gente pira, faz até umas livezinhas em Twitch, que acontecem. Muito em breve, muito provavelmente, por causa do nosso aniversário, a gente vai fazer sorteio, que é agora em maio, mas só muito, assim, a gente vai ver como vai ficar a situação ainda aí do Brasilzão da minha vida. E, cara, quem quiser me seguir, é mais fácil vocês irem no Falangue Mycast e olhar na descrição, porque meu sobrenome é muito difícil de escrever, e o meu arroba tem meu sobrenome, que é sr.escaparelo. Então, se você quiser, tô lá, porque eu sempre tô fazendo box, e com as perguntas muito inacreditavelmente boas, a Ana sabe muito bem disso, então, segue lá, eu, Ana, Fuleiros Pop, todos os integrantes, Fala Gamer Cash, fiquem em casa, se higienizem, e, um beijo no coração de todos. Todas as informações do Fuleiros Pop, e os links, e tudo que foi informado aqui, estarão na descrição deste episódio, o Fala Gamer Cash, você nos encontra em qualquer agregador de podcast, recentemente, completamos a nossa migração para o Deezer, então agora, sim, você pode nos encontrar em todos os agregadores, nós também estamos em todas as redes sociais, lá, Facebook, Twitter, e Instagram, e você pode também deixar comentário, enviar mensagem para mim, em nosso e-mail, e nas redes sociais. Então, quero ouvir que tu fala Gamer Cash, nós temos um encontro marcado no próximo episódio, não vai ter a participação do Felipe, porque vai ser uma pauta mais séria. Mas eu sei gravar, olha, olha, para desbancar o Giovanni, eu gravo muita coisa séria no Fuleiros, e o Giovanni que não nos ouve, porque senão ele saberia disso. É mentira. Então é isso aí, gente, muito obrigado, e tchau, pode dar tchau, aí, gente. Tchau, tchau. Tchau.